Olá, seja muito bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje eu vou falar sobre a escoliose. Você já ouviu falar, já foi diagnosticado? Te convido para assistir ao vídeo até o final para você saber tudo sobre a escoliose. Bora lá então para o vídeo. A escoliose é uma deformidade em curva da coluna vertebral, podendo ou não ser acompanhada de rotação das vértebras, a chamada jiba. Existem vários tipos de escoliose, sendo a mais frequente três delas, que é a escoliose congênita, que é a de nascência, a escoliose neuromuscular e a escoliose idiopática. Cada um dos tipos se comporta de uma maneira diferente em termos de evoluções. Existem vários tipos de escoliose, sendo a mais frequente, a escoliose congênita, como eu já havia dito, a de nascência, a neuromuscular e a idiopática. As causas. A escoliose congênita, ela decorre ou de um problema com a formação dos ossos da coluna vertebral, que no caso as vértebras, ou de um problema de função dos ossos da coluna, podendo ou não estar associada à função das costelas durante o desenvolvimento do feto ou do recém-nascido. Já a escoliose neuromuscular é causada por problemas neurológicos, como a paralisia cerebral ou musculares, que determinam em fraqueza muscular, controle precário dos músculos ou paralisia decorrente de doença, como difromia, ditrofia muscular, que é espinha bífia e pólio. Somente a escoliose idiopática não possui uma causa conhecida. Fatores de risco. Algumas pessoas são mais suscetíveis ao encurvamento da coluna. Alguns fatores são considerados de riscos pelos médicos para o desenvolvimento da escoliose idiopática. Idade. Os sinais e sintomas geralmente começam durante a fase mais acentuada do crescimento, que costuma ocorrer pouco antes da puberdade, dos 9 aos 15 anos. Embora ambos os sexos possam ser afetados, as meninas possuem o risco maior de desenvolver curvaturas anormais na coluna. A escoliose é mais comum entre membros de uma mesma família que possua antecedentes da deformidade. Sintomas. Há suspeitas de escoliose quando um ombro parece estar mais alto do que o outro ou quando o pélvis parece estar inclinada. Um olhar leigo não percebe a curvatura nos estágios iniciais, exceto quando a pessoa dobra o tronco para frente e a simetria entre os lados da coluna fica evidente. Os principais sintomas da escoliose podem incluir ombros ou quadris que parecem assimétricos, coluna vertebral encurvada normalmente para um dos lados, eventualmente desconforto muscular. Em geral, a escoliose na criança não causa dor. Quando a dor está presente, a necessidade é de uma avaliação médica, criteriosa, no sentido de afastar outras doenças mais graves. Procure buscar ajuda médica quando você notar sinais ou sintomas de escoliose em seu filho ou na sua filha, principalmente se estiver acompanhado de queixa de dor. Curvas suaves, no entanto, pode desenvolver sem que ninguém note, pois a deformidade pode progredir lentamente, por justamente não causam dor. É importante ir na consulta médica sempre que você detectar algo diferente. O problema pode, inclusive, ser detectado durante os exames físicos, exigido aí pela prática de atividades físicas. Caso haja suspeita de deformidade, anote todas as suas dúvidas, descreva os sintomas do seu filho. Se ele tiver idade suficiente, peça para que ele explique ao médico exatamente quais são os sintomas percebidos. Quando deverá, o médico também vai deverá fazer algumas perguntas, como assim, quando você notou se havia algum problema com o seu filho, se ele se manifestou, que ele manifestou dores, ele tem dificuldade para respirar, se há algum histórico de escoliose em sua família, houve rápido crescimento nos últimos seis meses. Então, são perguntas que o médico com certeza vai fazer. O médico, ele vai, ele irá inicialmente fazer um histórico clínico detalhado e poder fazer perguntas, como ele já havia dito, sobre o crescimento recente da criança, do paciente, enfim. Depois vai partir para os exames físicos, em que ele vai examinar o corpo do paciente em busca de sinais da escoliose. O médico pode também realizar um exame neurológico para verificar as fraquezas musculares e reflexos anormais que podem acontecer ou apresentar. Entre os exames que ele costuma pedir, são alguns testes de imagem, como raio-x, tomografia computadorizada e até exames de ressonância magnética, se for o caso. O tratamento depende da causa da escoliose, o tamanho e localização da curvatura, além do quanto o paciente ainda vai crescer. Na maioria dos casos, a escoliose idiopática adolescente com curvatura menor de 20 graus, o tratamento é observado, pois devem ser realizadas reavaliações clínicas e, eventualmente, radiográficas. Pode utilizar colete, na medida que a curvatura se agrava, acima de 25 e 30 graus, em crianças que estiverem na fase do crescimento. O uso de hortestes é geralmente recomendado para auxiliar a retardar a progressão da curva. Existem muitos tipos de hortes utilizados. O colete de Boston, o colete de Wigton, outro tipo de colete que foram batizados com esses nomes no centro onde foram desenvolvidos. Cada colete tem uma aparência distinta. Existem diferentes modos de usar adequadamente cada um deles. A seleção de uma hortice é a maneira como ela será usada. Vai depender de muitos fatores, inclusive das características específicas da curvatura. A melhor opção de hortice será decidida em conjunto pelo paciente e pelo médico. Ele que vai avaliar. Óbvio que, em último caso, também pode haver uma cirurgia para poder fazer a reparação da curvatura vertebral. Mas a decisão do momento apropriado para se operar vai variar muito. Após os ossos e esqueletos cessarem o crescimento e a curvatura não deve se agravar muito. Por causa disso, talvez o médico cirurgião queira aguardar até que os ossos do seu filho parem de crescer. Entretanto, pode ser que o filho necessite de uma cirurgia antes disso. Se a curva na coluna dele for grave ou estiver se agravando rapidamente, curva de 40 graus ou mais, geralmente pode precisar ser operada. Lembrando que isso vai variar de paciente para paciente, conversando com o médico certinho. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Só para finalizar, que muita gente deve pensar assim, mas será que ela tem cura? Bom, gente, a escoliose, o tratamento dela depende da causa, da localização e da gravidade da curvatura, como eu já havia dito. Quanto maior for a curva, maior será a chance dela piorar após cessar a fase do crescimento. Quanto maior for a curva inicial da coluna vertebral, maior será a chance de que a escoliose se agrave após a conclusão da fase do crescimento. A escoliose grave pode causar problemas respiratórios. Caso não possua a gravidade, que são tratados apenas com o uso das ópteas e costuma ser resolvido satisfatoriamente. As pessoas com esse quadro não são sucessíveis a problemas em longo prazo, exceto uma taxa elevada de dor na coluna lombar quando envelhece. As pessoas com escoliose idiopática corrigida cirurgicamente recuperam-se bem e podem levar a uma vida ativa saudável. Já os pacientes com escoliose neuromuscular que sofrem de algum tipo de distúrbio grave, como paralisia cerebral ou distrofia muscular, costumam ter um tratamento diferenciado. Geralmente, a meta da cirurgia para esses casos é simplesmente permitir que a criança se senta corretamente na cadeira de rodas. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like se você gostou. Tem sugestão de vídeo ou alguma dúvida em relação a algum vídeo, deixe aqui nos comentários. As redes sociais do Artrista Rematóide estão aqui embaixo. É só você acessar. Está na descrição do vídeo, no primeiro comentário, onde você me encontra aí. No grupo do WhatsApp, na página, no grupo do Facebook, Instagram, enfim, fica à vontade aí para desabafar, para fazer parte também aqui do canal. Tá bom? E até o próximo Artrista Rematóide e Muita Lenda Juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus